Oi pessoal, Raquel do Caçucanina, tô aqui pra mais um vídeo de pergunta do dia. Hoje vou responder a pergunta da Ana, a Ana mandou uma pergunta bem interessante aqui pelo YouTube. Ela disse, Raquel, moro em um apartamento pequeno, tenho um cheeto de dois anos. Ele desaprendeu o lugar de fazer xixi, faz na casa toda. Já chegou ao ponto de fazer em mim dormindo. Estou a ponto de surtar com o cachorro, já bati e percebo que só piora porque ele avança pra morder. Quando ele tá fazendo xixi no lugar errado, eu digo não, ele vem até mim pra latir, como se estivesse tirando satisfações. Depois que comecei a ver seus vídeos, assim que acordo, vou com ele para o banheiro pra mostrar onde deve ser feito e nada. Saio pro passeio, ele faz as necessidades, mas assim que entra em casa, logo já acho um canto pra fazer xixi. Outra dica sua que não tô conseguindo implantar é a restrição de espaço. Coloco ele pra ficar na cozinha, que é onde está o banheiro dele, mas ele late sem parar. Já testei e ele foi capaz de ficar mais de duas horas latindo. Como moro em apartamento, não posso deixar esse barulho por tanto tempo, com tanta constância. Me ajude, amo muito ele, mas já tenho tentado muito educá-lo melhor. Ana querida, brigadíssimo pela sua pergunta. Vamos lá. Pelo que você me descreveu aí, você tá vivendo a famosa fase de desenvolvimento, da maturidade do cachorro, né? A partir dos dois, entre dois e três anos. Não tem um ano e meio, três anos, você vê todos esses desafios, que é quando o cachorro te testa de verdade. Mas algumas coisas me chamaram a atenção na sua pergunta. Primeiro, você não me explicou se aconteceu ou não algum evento. Por isso que eu tô partindo do princípio que tá fazendo parte aí do desenvolvimento fisiológico dele. Se teve algum evento específico que fez com que o que ele sabia antes, que era fazer xixi no lugar certo, agora deixar de acontecer. Outra pergunta interessante seria se ele é castrado ou não. Pode ser um ponto importante pra gente estabelecer algumas referências aqui. Outra coisa que você mencionou aqui é que ele já chegou a fazer xixi em você dormindo. Ou seja, isso me diz que ele tem uma liberdade muito grande, inclusive de dormir na sua cama. Que com certeza não é o ideal nessa hora, tá? Então, esses momentos onde você perde a paciência, você tenta intervir, às vezes até da forma errada, e você sente essa resposta dele. É típico de um relacionamento que não tá no lugar, tá? Hierarquicamente falando, as coisas estão desequilibradas e talvez não. Talvez não, com certeza tem muita coisa a se fazer aí. O que eu acho em relação a soluções, tá? Eu moro em apartamento também, eu sei totalmente da sua dificuldade, desse problema que a gente tem em relação a vizinho e barulho. Então, algumas soluções pra você seriam. Primeiro, desenhe bem a sua rotina com ele. Tire ele do seu quarto e eu, Raquel, introduziria a caixa de transporte. Você tem dois elementos aí. Você pode ou restringir o espaço dele, sendo do portãozinho da cozinha pra lá, ou usando a caixa de transporte. E eu, Raquel, prefiro a caixa de transporte por quê? A dar menos chance do cachorro se movimentar e ele ter menos opções ali dentro, a não ser deitar e relaxar. Agora, essas duas opções vão te dar trabalho sim. Infelizmente, você criou uma relação com esse cachorro de forma invertida. Você provavelmente começou achando que tava tudo certo. Você provavelmente não estabeleceu limites e restrições no início da relação, dando toda a liberdade pra ele. Acesso a ele pra casa inteira, pra cima da sua cama, quando ele quisesse. Então, ele viveu durante dois anos fazendo tudo que ele queria nos termos dele. O que você vai ter que propor agora é uma inversão desse posicionamento de relação, pra que ele comece a fazer as coisas da sua maneira. Essa transição não é fácil, tá? Ela tem os altos e baixos e tem os momentos de rebate aí que você vai ter com ele. Por isso que eu sugeriria duas coisas importantes. Você pode optar por um treinamento com a coluna eletrônica que poderia ser super válido, mas só faça isso se você realmente estiver disposto a treinar mesmo de verdade esse cachorro. E não necessariamente só usar a coluna eletrônica pra intervir nos momentos que você fica irritada, tá? Porque você tem que lembrar que você tá trazendo uma ferramenta nova de comunicação. Não pode ser só uma ferramenta de intervenção quando você perdeu a paciência. Ou seja, a gente não pode ter tudo no mundo. Você não pode manter uma relação 100% afetiva com o cachorro com total permissividade e querer intervir quando você se incomoda. Então isso não seria justo pra ninguém. Outra opção que você teria, se você ficar ausente em alguns momentos e se ele latir na sua ausência, você pode optar pela coluna antilatido. Que é uma coluna super legal. A única que eu recomendo, na verdade, com esse propósito, que é do mesmo fabricante das colunas eletrônicas que eu gosto. Então, ela é uma ferramenta diferente da coluna eletrônica, tá? Ela não tem controle remoto. Ela é acionada só pelos latidos do cachorro. E eu normalmente indico essa ferramenta pra quem mora em apartamento e tem que ficar ausente, tem problema de latido excessivo com o cachorro. De novo, a coluna antilatido, ou a coluna eletrônica, ou a caixa de transporte são pedaços que constroem uma possível solução. Nenhum desses elementos sozinho vai resolver. O grande lance aí é como você estabeleceu sua relação com ele e até onde você tá disposta a mudar. Exemplos. Quando você fala de hábitos domésticos, por que esse cachorro foi dormir no seu quarto? Foi uma decisão impulsiva da sua parte? Você não pensou? Você achou que era assim? Você tá disposta a passar pelo processo de transição com esse cachorro? Você tá disposta a reduzir a sua relação de afeto e trabalhar um pouco mais numa relação de liderança? O que eu quero dizer com isso é estabelecer tarefas, coisas, uma agenda definida pra esse cachorro fazer. Tirar um pouco essa relação da esfera emotiva, trazer ela pra uma esfera um pouco mais racional, pra que você consiga ter o resultado que você quer. Comece a treinar o seu cachorro em coisas que você quer que ele faça. Porque a gente pensa que não treina o cachorro, mas todo mundo treina o seu cachorro. Às vezes é consciente ou não. Tudo que o seu cachorro faz todo dia é treino. Então, vou te dar um exemplo aqui. Passeio. Você falou que caminha com ele todos os dias. Eu acho que é todos os dias, né? Como que o passeio funciona? Como esse cachorro se comporta quando você pega a guia? Como esse cachorro se comporta quando você coloca ele na guia? Como ele se comporta ao longo do passeio? Você é relevante ou não? Ou você é só aquela pessoa que tá no final da guia, sendo levada por esse cachorro pela rua? Eu falo isso bastante principalmente quando a gente fala de cachorros menores, tá? As pessoas tendem a ter uma certa reserva em estabelecer mais regras porque elas pensam que regra, limitação e correções são coisas violentas, mas não são, tá? Se você fizer do jeito certo, você vai ter um excelente cachorro. Mas se você deixar o seu cachorro fazer todas as escolhas, você se torna cada vez menos relevante nessa relação. E quando a gente fala de caminhada, quando o cachorro simplesmente ignora você ao longo da caminhada, você representa praticamente nada. E isso é um problema, porque isso se reflete, na verdade, na sua relação dentro de casa, né? É como você tá vendo aí as atitudes que ele tem dentro de casa, que não necessariamente são atitudes que você gosta. Ou seja, ele já partiu pra um comportamento um pouco mais territorial, que é um sinal forte de que as coisas precisam voltar pro lugar, tá? Eu faria o seguinte, veja como que você tá trabalhando a caminhada. Eu faço esse cachorro esperar um pouco mais antes de sair. Desafio um pouco mais a mente dele. Durante a caminhada, estabelecer as regras da caminhada. Isso requer uma ferramenta adequada, que te dê a possibilidade de fazer esse tipo de correção. Eu, Raquel, adoro a Prom Color pra isso, tá? E mesmo você tendo um cheats, você pode tirar links e ela ficar com uma de 2.25mm, que pode ser excelente, pode te ajudar bastante. Vai te ajudar a direcionar ele um pouco mais nas caminhadas, tá? Quando você voltar da caminhada, deixa ele tomar uma água, continue com ele na guia e sente no seu sofá pra ver televisão, sente no computador pra trabalhar, pra fazer o que você... Ou se você tiver que ir pra cozinha fazer alguma coisa, manter ele na guia e aí é a hora dele ficar no mesmo lugar, descompressurizar e relaxar. Por isso é tão importante o famoso exercício do place, que eu falo bastante. É uma ótima forma de você traduzir isso pro final de um outro exercício em movimento ativo, um treinamento ativo, que você faria aqui no caso aí uma caminhada, e você deixar o cachorro absorver o que ele aprendeu ao longo da caminhada, tá? Um erro que muita gente comete é sai com o cachorro muito agitado, o cachorro fica agitado ao longo da caminhada inteira, e quando você volta da caminhada, solta o cachorro da guia e pronto, ele continua agitado dentro de casa. Então, na verdade, você não conquistou nada, você teve a falsa ilusão de que o exercício em si, de qualquer jeito, funcionou, quando na verdade não funcionou. Muita gente me pergunta isso. Ah, o cachorro fica agitado depois da caminhada, por quê? Porque a caminhada provavelmente não foi feita do jeito certo, e você não permitiu que o cachorro criasse esse hábito de relaxar depois da caminhada. Só depois que o cachorro entende essa dinâmica que você pode dar liberdade pra ele fazer isso sozinho. Mas enquanto isso, é uma coisa que você precisa induzir, você precisa estar ali pra direcionar e supervisionar pra ter certeza que o cachorro sabe passar por esse processo. Em relação à introdução da caixa de transporte, olhem sempre aqui nos links da descrição do vídeo, que eu sempre deixo o link pra tudo isso. Mas a caixa de transporte que eu recomendo é a caixa da Varikenon. Vocês podem comprar no site da Cobase, eles entregam em casa. O seu Shih Tzu, se ele não for muito grande, provavelmente o tamanho pequeno vai servir pra ele. A ideia da caixa de transporte, de novo, é você mexer um pouco nesse lado mental do cachorro e fazer ele descansar. Quanto menos ele se movimentar, melhor. E quanto mais ele aprender a relaxar no espaço dele, melhor. Você corta pela raiz essa progressão aí de comportamento possivelmente territorial. E você vai fazer com que esse cachorro aprenda a curtir um pouco mais o espaço dele sem ser invasivo com você, tá? Você pode introduzir a alimentação do dia sempre dentro da caixa de transporte. Você pode usar coisas que o seu cachorro gosta e oferecer só dentro da caixa de transporte. Você pode até ter a caixa de transporte no seu quarto. Não me importo com isso, tá? O importante é que ele aprenda onde é o lugar dele. Se ele fosse meu, ele ia dormir na caixa de transporte. A gente ia acordar cedo. Leve ele no banheiro pra ver se ele quer fazer xixi. Depois se não, faz uma caminhada. E assim começa o dia, tá? Eu acho que o mais importante agora vai ser você deixar o cenário bem claro pra ele do que ele pode e não pode fazer. Ensine o máximo de coisas que você quiser e muito da sua rotina vai ser exercício de tolerância. Vai ser esse cachorro aprender a ficar quieto com você na cozinha enquanto você cozinha. Vai ser ele aprender a ficar quieto na sala enquanto você assiste um filme. Sem se movimentar. O cachorro não precisa estar em movimento o tempo todo. Cachorros normais, adultos, mais equilibrados são cachorros que normalmente dentro de casa estão sentados ou deitados em algum lugar. Seja tomando sol, curtindo um vento na varanda. É isso que esses cachorros fazem. Quando você vê um cachorro que não consegue parar e eu não sei se esse é o seu caso mas eu tô supondo é a hora de você começar a prestar atenção nesses detalhes. Agora, uma coisa importante que você precisa considerar como que você tá nessa equação, tá? A descrição da sua pergunta deixou muito claro aí um grau de estresse e frustração que você tá sentindo e isso também é um péssimo reflexo da relação de vocês. Às vezes mostra que você começou uma relação com a expectativa diferente de afeto, carinho, querendo esse cachorro pra alguma coisa e agora que as coisas estão erradas você tá se frustrando. Eu sei que você gosta muito dele mas a pergunta é até onde você tá disposto a mudar, tá? É importante a gente pensar sobre isso porque por mais que a gente aplique e entre com coisas diferentes seja a colorante latido seja a color eletrônica seja a prontcolor seja a caixa de transporte tudo isso só vai funcionar se tiver em sincronia com o que você quer de verdade com o que você tá disposto a fazer não, como eu falei antes a gente não pode ter tudo, tá? Você não pode ter a relação totalmente afetiva com o seu cachorro e só querer intervir quando uma ou outra coisa te incomoda ou você tem tudo ou você não tem nada a gente tem que assumir a responsabilidade e as consequências pelo que a gente planta, né? Então, considere revisar seus hábitos se você quiser descreva pra mim um pouco mais como que você viveu com esse cachorro o que ele faz no dia a dia com você como é que ele reage quando vem visitas na sua casa como que ele reage na presença de outros cães e outras pessoas na rua todos esses pedacinhos contam como ele reage no pet shop enfim, tem tantas coisas que você pode me dizer pra eu entender um pouco melhor o que é que você já fez com ele e se você já tentou introduzir algum tipo de exercício pra ele e não é só coisas simples como sentar vir quando é chamado coisas desse tipo mas práticas diárias como eu falei o que é que o seu cachorro faz dentro de casa essas coisas são importantes, tá? se você vive sozinha se você é casada se existem crianças idosos na casa tudo isso faz diferença então se você quiser me deixa um pouco mais de detalhe mas considere também talvez chamar ajuda profissional eu acho que ter ajuda presencial nessas horas ajuda pra justamente no seu lado no seu lado pessoal é um profissional poder ver você dentro dessa situação e talvez poder pontuar melhor o que é que você precisa fazer pra mudar você você é indivíduo Ana tá? porque o lado do seu cachorro vai ser um reflexo do que você fizer se você tiver disposto olha eu vou jogar duro agora agora as coisas vão ser diferentes eu vou introduzir a caixa de transporte eu vou introduzir vou passar pelos desafios eu vou comprar a coleira pra me ajudar ótimo você tá no caminho certo mas se dentro de você você souber que você não tá disposto a fazer nada disso você começar a acumular todas as justificativas que todo mundo acumula pra não fazer isso é uma outra isso aí já é uma outra versão da história tá? eu gosto de de sempre trazer esses dois lados o lado do cachorro e o lado da pessoa tem várias coisas em relação ao seu cachorro que você pode corrigir mas tem várias coisas em relação a você que também que precisam mudar então se você puder me passa mais detalhes sobre tudo isso vai ser um prazer a gente fazer um follow up sobre esse seu caso que é importante é super relevante e pra todos vocês lembre o seguinte quando a gente introduz uma coisa diferente principalmente na numa relação que tá invertida que é o seu caso espere o pior antes de ver o melhor principalmente quando você fala esse exemplo que você deu é ótimo você colocou ele do portãozinho pra trás da cozinha ele latiu durante duas horas esse é o pior esse é o pior lado você provavelmente vai ver coisas parecidas na caixa de transporte ele vai relutar ele vai latir ele vai brigar então você vai ter coisas que podem te ajudar no processo dentro do processo de treinamento de cola eletrônica isso pode te ajudar a ferramenta pode te ajudar a interromper isso com a colidante latida você também pode interromper isso mas espere o pior acontecer muitas vezes a gente espera que a coisa flua naturalmente e tudo seja bacana e as vezes é mas muitas vezes não é principalmente dependendo do quão desequilibrada a relação está você vai ver esse grau de resistência maior então não se desanime se isso acontecer faz parte do processo antes de a gente chegar no que a gente quer a gente tem que passar às vezes pelo caminho mais tortoso isso é mais difícil então se prepare pra um desafio legal mesmo ele sendo um shitsuzinho pode ser que seja mais fácil mas é sempre boa a gente saber que reconstrução requer sacrifício e vai ser muito mais do seu lado do que dele tá mas é isso Ana se você quiser me passar mais detalhes deixa aqui nos comentários desse vídeo vai ser um prazer ouvir de você e de todos vocês que estão assistindo aqui então se tiverem dúvida casos similares fiquem à vontade pra deixar aqui nos comentários tá bom pessoal beijo enorme a gente se vê em breve no próximo vídeo tchau